O que foi a tua visão em relação a isso? Então, cara, eu vou te falar a história da... A resistência. É, vamos lá. Quando começou essa questão de uniformização, a Grace Barra foi a primeira a fazer. Eu fui totalmente contrário. Tá louco. Pô, que uniformização, cara, eu uso o que ele quiser e tal. Eu entendi que a liberdade do cara escolher o kimono era do aluno e tudo bem. O tempo foi passando e eu fui percebendo o seguinte, cara. Uma das coisas mais importantes que existe é o sentimento de pertencimento. E eu fui estudar a história do uniforme. Por que tem uniforme nas Forças Armadas? Por que tem uniforme em tudo que você vê de organização? Existe uniforme. Você tá no time, você tem uniforme. Você tá na escola, você tem uniforme. Existe uniforme pra que você faça parte de um grupo, onde todos são tratados iguais. Essa é a ideia, onde todos parecem iguais uns perante os outros. Então não tem o kimorinho fence de mil dólares. Não. Todo mundo igual. Entendeu? Vocês estão aqui na mesma condição de alunos pra aprender o jiu-jitsu e tal. Então, você sai. E isso me convenceu de que o uniforme era uma prática importante. Fora o lado comercial, a gente volta pra importância da academia ter sucesso. A academia tem que ter sucesso. Se a academia não tiver sucesso, se o Mário Reis não ganhar dinheiro, vocês não vão ter essa linda oportunidade de treinar aqui nessa academia maravilhosa.